A CIDADE NO BRASIL Quem tá aí? Apareça! Oi. Só queremos conversar. Se fizer algum movimento, eu atiro na sua testa. O garotão ali também. O que querem? Meu nome é David. E esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior. Mulheres, crianças. Temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. O que precisam. Armas, munição, roupas… Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos. No acampamento. Você pode nos seguir? Eu não vou seguir ninguém. O garotão aí pode buscar. Ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês. Se alguém mais aparecer… Você atira na minha testa. Isso mesmo. Dois vidros de penicilina e uma seringa. Seja rápido. Vamos. Passe o rifle. Claro. Para trás. Acho que ele pode demorar. E… Nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco. Pronto. Você não deveria andar sozinha por aí. Não gosto de companhia. Entendi. E qual o seu nome? Por quê? Olha, eu sei que não é fácil confiar em dois estranhos. Está claro que você se importa com quem está machucado. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Eu sei. Você tinha outra arma? Desculpe. Ok, eu. Gostaria do meu rifle agora. Não. Você tem a sua pistola. Espero que saiba usar essa coisa. Já andei praticando. Não importa como. Não vamos deixá-los entrar. Espero que não encontre ele. Cuide das janelas. Tá. Vamos lá. Faça os tiros valerem a pena. Mas aprende antes. Muito bom! Nós já arrancamos isso. Hãããããã. E agora? Não. Quem tem que ir? Falca. Vamos, vamos! Nada por aqui. Toma, usa isso. Vamos, vamos aqui. O que é esse dano? Vamos sair dessa sala. Tá bom, garota. Por aqui. Onde está ele? Vamos! Vamos! Vou bloquear o caminho deles. Tome as escadas. Siga-me. Por aqui. Ok. Você sabe onde está indo? Nunca entrei nesse lugar. Ótimo. Está limpo. Por aqui. Estou atrás de você. Onde você está? Você não precisa se preocupar comigo. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Ei, garota. Você está bem? Estou bem. Mas estou dores. Sai daí! Vamos! 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 Tchau, tchau. 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 Aqui. Vem cá, me dá impulso. Certo? Pronto? Certo. Seja rápida. E fique de olho nessas coisas. Eu sei. Tchau. 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 Certo. Aqui está. Vamos. Cuidado. Vamos. Tchau. 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 Não brinca. Só um pouco. Tá bom, velho. Tem que ter um jeito de sair daqui. Nossa. Parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu. Meu Deus, eu estava procurando esses caras. Não importa. Pegue o equipamento deles. Eu vou procurar uma saída. Veja se encontra algo que possamos usar. Tá vendo algo? Não tem saída. Como será que eles usavam esse prédio? Então, o que vamos fazer? Vamos mostrar pra vocês agora. Prepare-se. . . . . E aí Escutou isso? Vire o seu telhado! Eu sei! Escutou isso! Socorro! Socorro! Estamos bem, Gabriela. Não tá aparecendo. Mantenha o foco, vamos... Estão vindo mais! Quantas dessas coisas estão aí? Não faço ideia. Vamos continuar. Tudo bem. Abertura Oh Oh E aí, garota. É? Sabe, acho que conseguimos. Tipo, matamos todos? Não fique desapontada. É que eu não acredito. Vou ver como está a ponte. Escute. Infectado, não. Não infectado. O que eu disse? Tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que formamos um ótimo time. Tivemos sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora, esse inverno foi especialmente cruel. Há algumas semanas eu mandei um grupo de homens para a cidade para procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. James, abaixe a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe a arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Sai da frente, droga. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada.